Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BASE e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo anuncia grande novidade pro seu torcedor, grana por Lianco nos cofres, Michel Araújo quer ficar em definitivo, Gabriel Maioli assina até 2025, redução de dívidas, tudo isso muito mais quanto a partir de agora, se você se interessou, fica aí até o final, não saia por nada e deixa o like aqui que vai ajudar muito no crescimento do canal, roda a vinheta editor e bora pras notícias. Bom, após dois dias de folga aí, né, depois da vitória no Clássico contra o Santos, aquele amasso que a gente deu no Morumbi, o Língua do São Paulo se reapresentou na manhã de hoje no CT da Barra Funda com novidades, tá gente? O Pablo Maia e o Natan, que perderam seus pai e mãe, respectivamente, na semana passada, voltaram a treinar com o time comandado por Dorival Júnior, devem estar à disposição para a partida contra o Cuiabá no final de semana. Já quero perguntar aqui pra vocês, rapazes, se você colocaria o time titular nessa partida contra o Cuiabá ou se pouparia visando a partida contra o Corinthians na próxima semana pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Comente aqui abaixo a sua opinião. E, inclusive, ontem e anteontem, nesses dois dias de folga, tanto o Pato quanto o Igor Vinícius, né, eles trabalharam no CT da Barra Funda buscando aprimorar a parte física, né, então não teve folga pra esses dois jogadores, não. Vamos à próxima informação? A Gazeta Esportiva fez uma matéria ontem mostrando uma redução na dívida do São Paulo, né, na atual gestão. De acordo com a matéria, o São Paulo já reduziu 93 milhões de reais de dívidas até aqui nesse ano. Desse valor, 33 milhões de reais foram pagos nos seis primeiros meses. E ainda tem previsto reduzir mais 17 milhões de reais. Ao todo, o São Paulo vai quitar na temporada 2023 110 milhões de reais em dívidas somente esse ano, dívidas com bancos, tá? Essa notícia foi publicada, curiosamente, após sair uma informação de que o São Paulo teria pego 35 milhões de reais em empréstimos com o Banco BTG Pactual, né? E esse empréstimo aí, ele não teve nem sequer aprovação do Conselho Deliberativo do clube ainda. O Conselho ainda vai se reunir para aprovar esse empréstimo com o Banco Pactual, né, o Banco BTG. Inclusive, o São Paulo já pegou parte do valor desse empréstimo com o banco mesmo sem aprovação. E aí, a Gazeta Esportiva vai e solta essa matéria de uma suposta redução de dívida. Mas vamos lá, será que realmente tem essa redução de dívida? Ela é real realmente no São Paulo? Aparentemente sim, mas tem um porém. O que o São Paulo está fazendo e que já foi deixado muito claro pelo próprio Júlio Casares é pegar essas dívidas a curto prazo, pagar, fazendo uma outra dívida a longo prazo. Ou seja, São Paulo está devendo para X banco, vai pegar empréstimo com outro banco para pagar essa dívida com esse X banco, fazendo uma dívida com outro banco. É assim que está se resolvendo essa estratégia da gestão Júlio Casares. Pagar a curto prazo, as dívidas a curto prazo, fazendo uma dívida a longo prazo. Então, é uma redução que, assim, de primeiro impacto parece ser realmente real. Só que lá na frente a gente vai ver o que vai vir por aí, né? A diretoria afirma que essa estratégia, segundo eles, de fazer essa dívida a longo prazo será pago de forma sustentável pelo clube, sem nenhum risco, tá? Vamos aguardar. E o Michel Alaújo vem fazendo uma boa temporada no São Paulo, né? Vive um bom momento no São Paulo. No último domingo quase marcou um gol ontológico no meio de campo. A bola bateu na trave, mesmo a bola não entrando, teve muita comemoração por parte da torcida São Paulinas, mais de 58 mil pessoas que estiveram presentes, né? O Michel chegou em março desse ano, emprestado pelo Fluminense. O contrato dele de empréstimo com o tricolor do Morumbi é válido até o final do ano que vem, com opção de compra e também obrigatoriedade de compra. Vou te contar já, já fica até o final. O Michel falou sobre estar no São Paulo e diz que quer ficar em definitivo. Abre aspas. A opção de compra do Michel Alaújo tá fixada em 7 milhões e 200 mil reais. Mas ainda tem a obrigatoriedade de compra que pode ser acionada em caso do Michel Alaújo bater uma dessas duas metas. Participar de 60% dos jogos com no mínimo 45 minutos em campo nas duas temporadas. Ou participar de 60% dos minutos da soma dos jogos da temporada 2024. Se atingir apenas uma dessas metas, o São Paulo já terá acionado aí a obrigatoriedade de compra que tá no valor de 9 milhões e 700 mil reais pelo Michel Alaújo. O Uruguaio bom de bola tá jogando demais. Além de Michel Alaújo, outro que tá emprestado pelo Fluminense é o Caio Paulista, né gente? Só que a diferença é que o Caio Paulista tá emprestado até o final desse ano, enquanto o Michel Alaújo até o final do ano que vem. O Crack Neto em seu programa falou sobre a dupla e também sobre a possibilidade aí deles pararem no Palmeiras, será gente? Abre aspas. Eu sei disso, o São Paulo não tem dinheiro para comprar os dois. Não tem um centavo para comprar o Caio Paulista, que é bom de bola e um dos melhores laterais esquerdos do país. E o Michel Alaújo, que era reserva do reserva. Sabe o que vai acontecer com o São Paulo? Daqui a pouco o Palmeiras vai contratar os dois. Vende o Piqueires e contrata o Caio Paulista. Vende o Rafael Veiga e contrata o Michel Alaújo. Estou supondo. Isso não é informação, fecha aspas, disse o Neto aí no seu chuta-chuta, né? Eu não sei o que a diretoria vai fazer realmente para contratar os dois, mas Casares, Belmonte, vocês têm que se virar nos 30, irmão. Vocês têm a obrigação de comprar esses dois jogadores que estão jogando fino da bola. Essa que é a verdade. Você vai pagar parcelado, sei lá, tantas vezes. Você vai fazer algum empréstimo. Você vai tentar um parceiro, um investidor. Se vira. Mas vocês vão ter que comprar, sim, o Michel Alaújo e o Caio Paulista, que já mostraram aí nesses últimos jogos, nessa temporada, que tem que ser, em definitiva, a compra desses jogadores. O Michel Alaújo ainda tem um tempinho para pensar. O Caio Paulista, você tem que decidir mais rápido, né? Não tem muito o que pensar, não. Já tem que começar as negociações. O São Paulo tenta reduzir o valor do passe fixado do Caio Paulista, que hoje está em 20 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Só que aí não vai ser tão fácil, não. Mas a diretoria está tentando reduzir esse valor para comprar-lo em definitivo. Já o Michel Alaújo, você tem um pouco mais de tempo para pensar, mas já é bom já se planejar para não correr nada fora do esperado, beleza? Eu acredito que, de uma forma ou de outra, o São Paulo vai comprar, em definitivo, sim, a dupla, tá? Vamos para a próxima informação aqui, gente, que eu falei na segunda-feira sobre a proposta do Fulham da Inglaterra pelo Morato, o zagueiro made em Cotia, né? A proposta, a primeira oferta era de 95 milhões de reais e o São Paulo está de ouro nessa movimentação, né? Só que nas últimas horas, o Fulham aumentou a proposta pelo Morato. Os ingleses subiram a oferta para 135 milhões de reais de acordo com o jornal Record, Portugal, lá de Portugal, tá? O São Paulo teria direito, baseado nesses valores de 135 milhões, teria direito a cerca de 22 milhões de reais, porque tem aí 15% dos direitos econômicos do jogador, mais 2% do mecanismo solidário da FIFA, totalizando 17% do jogador, né? No entanto, segundo o próprio Record, o Benfica está irredutível e parece que não vai aceitar a proposta do Fulham, mesmo ela sendo aumentada para um valor bem maior, inclusive, né? Os portugueses não devem aceitar a oferta do clube inglês, eles não responderam ainda a proposta, mas devem negar. A proposta é boa, mas pode ficar melhor ainda, por isso que o Benfica vai fazendo jogo duro. O Benfica é muito bom de negociar, por isso está segurando um pouquinho, porque sabe que aí os ingleses vão aumentar ainda mais a oferta, essa é a expectativa, e automaticamente o São Paulo vai lucrar ainda mais com a venda do Morato, que pode sim acontecer a qualquer momento. O Gabriel Sara é outro jogador que pode render uma boa grana aos cofres do Tricolor do Morumbi, se deixar o North City, o que deve acontecer nessa janela. E essa semana o São Paulo acertou a renovação de contrato de Gabriel Maioli, atacante das categorias de base do São Paulo, tinha contrato até janeiro do ano que vem apenas, mas acertou um novo vínculo, agora válido até dezembro de 2025. Maioli está em seu último ano no Sub-20, depois disso vai ter que subir automaticamente para o profissional, o jovem será em breve analisado, observado de perto pelo técnico Dorival Júnior, e em breve irá compor também o elenco principal. Nessa temporada pelo Sub-20 ele fez nove gols, e é muito elogiado nas categorias de base. A assinatura do novo vínculo aconteceu ontem, e nos próximos meses o Maioli deve integrar o time principal. Ele participou inclusive da partida do ano passado, na Sul-Americana, contra o Ayacucho, no estádio do Morumbi, onde se o bolo venceu, se não estiver enganado, por 1x0 o gol do Caio Matheus, que também hoje está no Sub-20. Caio Matheus que voltou ao Sub-20, depois da lesão que teve, uma lesão muito séria. E é um jogador que é esperado pela torcida São Paulino no profissional, porque é aquele cara da velocidade, aquele cara do 1x1, tem que pegar um pouquinho mais de massa, mas é um jogador talentoso também. Ele, o Maioli, podem ser grandes esperanças para o futuro do São Paulo. E o São Paulo anunciou uma grande novidade para o seu torcedor, principalmente para quem vai direto ao estádio do Morumbi. O estádio do Morumbi agora terá um telão de LED no anel intermediário do estádio. Essa informação foi trazida aqui pelo canal, pelo SPFC 100%, há alguns meses atrás, né? Muitos desacreditaram, porque sempre tem aqueles que não acreditam no que sai daqui. Mas, enfim, há vários meses atrás a gente trouxe a informação e agora foi concretizada e anunciada oficialmente pelo São Paulo. A LED fará a sua estreia aí na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, pelo menos é o que comunicou o pessoal do São Paulo lá no post, né? Essa novidade se deu aí em parceria com a Renko Produções, que foi quem forneceu essas LEDs. Na moral, o bagulho ficou da hora, tá ligado? O bagulho ficou lindo demais, parabéns à gestão por isso, porque quando faz caca a gente vem aqui e critica e quando faz coisa boa a gente vem e elogia. É simples assim, não tem o que questionar, né? Muitos reclamam. Pô, BC só reclama, só reclama. É porque só tem o que reclamar mesmo. Quando tiver coisa boa para elogiar, eu venho aqui e elogio, como estou fazendo nesse momento. Então, nesse caso, merece todos os elogios, porque o Morumbi ficou sinistro, ficou surreal de bonito. Essas LEDs aí que vai fornecer para o São Paulo possibilidades de mais parceria, de mais patrocinadores, porque vai aparecer lá nesse telão de LED mais marcas e mais marcas, e sendo assim, mais dinheiro para os cofres do clube. Parabéns à gestão, Júlio Cazares. Imagina um show do Coldplay com essa LED, cara. Meu Deus, esse bagulho vai ficar louco, hein? E o Lianco acabou de acertar a sua ida para o Besiktas da Turquia. O zagueiro vai assinar contrato até 2027 com o Clube Turco. Ele que foi revelado no São Paulo Futebol Clube em 2017. Foi vendido, se não tiver errado, para o Torino nesse mesmo ano, onde ele estava fazendo bons jogos pelo São Paulo, inclusive, né? Mas o São Paulo até terá um valor aí pela transferência do jogador para o Besiktas, só que não será tão grande assim, né? Porque o São Paulo não tem porcentagem do jogador. A única coisa que o São Paulo tem é 2% do mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. Então, como o São Paulo formou ele na base, juntamente também com o Botafogo, porque ele teve passagem pela base do Botafogo também, o São Paulo terá apenas 2%. O valor que o Besiktas vai pagar é de 5 milhões de euros pela contratação de Lianco, junto ao Southampton da Inglaterra, né? Então, o São Paulo terá 2% desse valor, que é pouco, mas é melhor do que nada, né? O São Paulo vai embolsar 500 mil reais. Já dá para pagar aquela pessoa lá que está lá em Barcelona, lá em Jaulado, né? Para isso que vai esses 500 mil reais aí, porque esse acordo do Cazares, meu Deus do céu! É isso, rapaziada! Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui!